Hoje eu vou levar vocês pro Paraguai pra vocês verem um pouquinho do que vende por lá, o que tem, mais ou menos aí os preços O Paraguai que a gente vai, na verdade ali é Salto del Guairá, que é a cidade divisa com Guaira no Paraná Então vem comigo aí descobrir o que tem por lá de legal Daqui de casa, a Salto del Guairá é mais ou menos 3 horas Eu chamei uma amiga minha pra gente ir, a Andressa, que já tem alguns vídeos dela aqui no canal E falei assim, Andressa vamos pro Paraguai, você topa, tá? Ela topou Deixamos o marido em casa, pegamos o carro e partimos pro Paraguai Bom dia gente, eu e a Andressa viemos hoje pra Guairá, no Paraguai E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês da estrada e um pouquinho das coisas que a gente achar mais legal aqui, né Andressa? É Vamos lá então com a gente Essa parte do Paraguai aí, Salto del Guairá, que é vizinho ali de Guairá Ele é um, é pouco menor do que Foz do Iguaçu, né? Ali na divisa que é o grande Paraguai mesmo Tem menos lojas, mas é muito organizadinho Então o legal de ir ali é que você anda tranquilamente com o carro Tem estacionamento e os shoppings, que é onde normalmente a gente vai São muito grandes, muito bonitos Você encontra de tudo dentro de um único shopping É muito legal Sim gente, há inúmeras bolsas e roupas de marca, assim, de se perder mesmo Dentro dos próprios shoppings tem alas destinadas às marcas famosas Como Michael Kors pra comprar bolsa Tem Guest, tem Lacoste, tem várias Só que o preço não é tão amigo, tão camarado como nos Estados Unidos É um pouco mais barato que no Brasil Tem coisa que acaba se equivalendo Eu mesmo queria comprar aquela paleta da Naked Era o mesmo preço do Brasil Então eu olhei no site da Sephora antes de ir Chegando lá foi ver, era o mesmo valor Então não valeu a pena Não quis comprar Falei, ah, melhor pagar imposto aqui no meu país e comprar aqui do que lá Então isso é uma dica importante Se você vai, quer comprar alguma coisa assim Melhor saber o preço aqui Porque nem tudo compensa Oh, 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 oh I'm a galabazoo Oh, oh, oh Down in Chattanooga Oh, oh, oh And my dreams are true Baby, you come too Andressa, o que você está achando da experiência aqui no... Muito boa Muito bom Tem tudo aqui Quer voltar mais vezes? Quer ir embora logo? Não, quero voltar mais vezes Dá pra ficar aqui? Dentro desses shoppings Existe grande quantidade e opções de comidinhas e doces estrangeiros Assim, se a gente encontra bastante Preço, ah, normal assim Não é tão barato, acho que como nos Estados Unidos Mas mais barato que no Brasil E tem muita variedade Então muita coisa legal, diferente O que pra mim, assim, em relação ao Brasil de preço O que mais vale comprar é vinho Uma garrafa de vinho, contitoro, gato negro, por exemplo Você vai pagar em torno de 13, 15 reais, sabe? Então, comparado com o preço do Brasil É uma coisa que... Muito, muito barato Então, se você gosta, né? De comprar vinho, de beber Lá você vai achar bebidas com preços muito bons Lá você vai achar bebidas com preços muito bons Outra coisa que também vale a pena comprar Só que você tem que pesquisar São eletrônicos, né? Então, celular, computador, impressora Tudo que nesse ramo de eletrônicos São coisas que vale a pena Que são bem mais baratas que no Brasil também E é isso Eu tentei mostrar um pouquinho pra vocês Ali dos corredores Um pouquinho do que tem Não é todo lugar que deixam a gente filmar Um dos shoppings que eu mais gosto ali de Guaíra É o shopping em China É muito bonito Tem uma praça de alimentação grande Tem até Burger King ali Então é bem gostoso de ir mesmo Pra comer, pra ficar ali Pra passar uma tarde E uma dica aí Deixa os maridos em casa E vai com as amigas Porque é bem mais divertido Né, Darlon? Cri, cri Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Me contem aqui Que gostam desse tipo de conteúdo Pra eu também poder Tá programando Fazendo mais pra vocês Não deixe de curtir Claro, compartilhar E também se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Lembrando que fevereiro Tem vídeo todo dia Beijão E até o próximo vídeo